A dona aranha subiu pela parede A dona aranha brincava em sua teia Veio a chuva e a derrubou Chegou o sol e parou a chuva E a dona aranha outra vez brincou A dona aranha brincava em sua teia Veio a chuva e a derrubou Chegou o sol e parou a chuva E a dona aranha outra vez brincou A nuvem entendeu que atrapalhava a aranha Ela se aproximou e a cumprimentou Chegou o sol e parou a chuva Com sua nova amiga outra vez brincou Com sua nova amiga outra vez brincou Com sua nova amiga outra vez brincou Um elefante se balançava numa teia de aranha Quando ele viu que o fio resistia Foi chamar seus camaradas Dois elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que o fio resistia Foram chamar seus camaradas Três elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que o fio resistia Foram chamar seus camaradas Um, dois, três elefantes E faltam mais E faltam mais Quatro elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que o fio resistia Foram chamar seus camaradas Cinco elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que o fio resistia Quando eles viram que o fio resistia Foram chamar seus camaradas Quatro, cinco, seis elefantes E faltam mais Sete elefantes se balançavam numa teia de aranha O que aconteceu? Cucu, cucu, cantava a rã Cucu, cucu, debaixo da água Cucu, cucu, passou um cavalheiro Cucu, cucu, de chapéu e casaco Cucu, cucu, passou uma senhora Cucu, cucu, com roupa elegante Cucu, cucu, passou um marinheiro Cucu, cucu, começou a dançar Cucu, cucu, cantava a rã Cucu, cucu, debaixo da água Cucu, cucu, passou um cavalheiro Cucu, cucu, de chapéu e casaco Cucu, cucu, passou uma senhora Cucu, cucu, com roupa elegante Cucu, cucu, passou um marinheiro Cucu, cucu, começou a dançar Aguardar, aguardar Cada coisa em seu lugar Amigas, amiguinhos, vamos lhes contar O jogo acabou e foi muito divertido Agora tem que guardar Aguardar, aguardar Cada coisa em seu lugar Sem tirar, sem quebrar Que amanhã vamos voltar A jogar, aguardar Cada coisa em seu lugar Sem tirar, sem quebrar Que amanhã vamos voltar A jogar, aguardar A jogar, aguardar Cada coisa em seu lugar A jogar, aguardar Cada coisa em seu lugar Sem tirar, sem quebrar Que amanhã vamos voltar Que amanhã vamos voltar Se algum ficar de fora Iremos encontrar E com muito cuidado Eu pego no seu braço E vamos guardar Aguardar, aguardar Cada coisa em seu lugar Sem tirar, sem quebrar Que amanhã vamos voltar Que amanhã vamos voltar A jogar, aguardar A jogar, aguardar Cada coisa em seu lugar Sem tirar, sem quebrar Que amanhã vamos voltar Amigas, amiguinhos, vamos lhes contar O jogo acabou e foi muito divertido Agora tem que guardar Agora tem que guardar Aguardar, aguardar Aguardar Cada coisa em seu lugar Sem tirar, sem quebrar Que amanhã vamos voltar A jogar, aguardar Cada coisa em seu lugar Sem tirar, sem quebrar Que amanhã vamos voltar Que amanhã vamos voltar Os pentinhos dizem Piu, piu, piu Quando sentem fome Quando sentem frio A galinha busca O milho e o trigo Lhes dá comida E lhes presta abrigo Debaixo das asas Encorujadinhos Até o outro dia Dormem os pintinhos Os pintinhos dizem Os pintinhos dizem Piu, piu, piu Quando sentem fome Quando sentem frio A galinha busca O milho e o trigo Lhes dá comida E lhes presta abrigo Debaixo das asas Encorujadinhos Até o outro dia Dormem os pintinhos